O vídeo que mostra as meninas dançando funk numa sala de aula gerou polêmica. Os estudantes que estão sentados nas carteiras brincam e dão risadas. O vídeo foi feito por um dos alunos e tudo aconteceu durante a aula de educação física. O professor aparece sentado assistindo a apresentação. Em outro momento, uma mulher aparece dançando com as adolescentes. Ela também é professora. Nas ruas, as opiniões se dividem. Eu acho que toda forma de resgatar a cultura de um país, de uma população, ela é válida. O que a gente precisa é ter cuidado realmente com os limites. A sensualização, ela tem cometido alguns excessos, a banalização da imagem com as crianças principalmente. Tem certas atividades que não necessariamente tem que ser implementadas no colégio hoje em dia. Eu acho que os adolescentes, as crianças, tem que ter ciência exatamente do que acontece ao redor deles. A gente não pode ser alienados também. A gente não pode esconder a realidade deles. Mas eu acho que isso tem que ser trabalhado de uma forma, uma metodologia um pouco mais adequada para a sala de aula. O vídeo foi gravado dentro do Colégio Estadual Jardim Nova Era, que fica em Aparecida de Goiânia. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de Goiás disse que o professor não vai ser punido, mas que ele será orientado para que isso não volte a acontecer mais dentro da escola. Este psicólogo especialista em comportamento viu as imagens. Ele conta que é difícil fazer uma análise precisa sem conhecer todo o contexto em que a apresentação aconteceu. Mas que a dança, apesar de sensual, é uma forma de expressão comum no Brasil. E que cabe aos pais também o papel de orientar os filhos. A manifestação cultural acontece dentro e fora da escola. Então, como é que esse pai e essa mãe estão vendo e cuidando dos seus filhos? Como é que estão sendo os valores dentro de casa? Porque você ouve música pela internet, você ouve música pelo rádio, você tem seu grupo social que faz parte. Então, os pais realmente têm que estar mais atentos e sabendo como é que esses filhos estão se agrupando, como é que eles estão vivenciando todo esse momento da adolescência.